Você conhece os easter eggs da Disney? Bem galera, antes de começar o vídeo gostaria de falar que você pode entrar lá em nossa loja virtual e comprar nossas camisetas oficiais do Nostalgia, como essa daqui do Goku um sucesso de vendas, é uma camiseta muito legal então vai lá, dê uma força pro canal Nostalgia e compra esse camiseta que eu tenho certeza que você vai curtir em breve também várias estampas novas entre lá Bem pessoal, faz um tempinho que a gente fez um vídeo sobre todos os easter eggs da Pixar esse foi um vídeo que fez bastante sucesso e por conta desse vídeo, muita gente começou a pedir também os easter eggs da Disney e eu acho que é legal fazer uma separação aqui pra você entender que existe a Disney distribuidora que é a Disney que distribui filmes como Piratas do Caribe os filmes da própria Pixar são distribuídos pela Disney e existe a Disney Estudo de Animação que é a Disney que produziu Rei Leão, Aladdin, Pequena Sereia, Frozen todos esses filmes novos foram feitos pela Disney então essa separaçãozinha é importante pra você não falar ah, mas Disney e Pixar não é a mesma coisa não, não é então a equipe do Nostalgia vasculhou a internet atrás de vários easter eggs legais só que é lógico, não tem como achar todos esses easter eggs alguns passaram desapercebidos então se você achou aí algum enquanto assistiu algum filme da Disney por favor, comente aqui embaixo e divida ele com a gente e pra começar vamos falar de um dos meus filmes preferidos da Disney Rei Leão Quando Timão e Pumba estão cantando Hakuna Matata um dos insetos que eles pegam está usando as orelhas do Mickey existe também um polêmico easter egg que na minha opinião foi pura coincidência e as pessoas acabaram levando pro lado da malícia na hora que o Simba deita em uma rocha os supostos vagalumes que estão no céu formam a palavra sex, né que em inglês significa sexo um pouquinho antes deles sumirem é, meio forçado, né mas tudo bem, é um easter egg pra galera que curte um crossover nosso querido Pumba acaba aparecendo em alguns outros filmes da Disney em O Corcunda de Notre Dame podemos ver um javali de pedra na igreja e adivinhem só quem é esse javali? Segure-se! Tem que me chamar de Senhor Porco! Ainda em O Corcunda de Notre Dame quando ele está cantando aquela música lá fora em que dá um zoom na cidade, assim, vista de cima podemos ver algumas coisas interessantes Lá fora vejo tecelões moleiros e casais os seus rostos mostram o que sentem repare bem três personagens da Disney Pumba está sendo carregado em um tipo de mastro o tapete está sendo sacudido, né do Aladdin gritam, xingam, levam suas vidas tão normais e aí, tapetinho já não te vejo há uns milênios, hein vai lá, toca aqui e Bela caminhando com o seu livro, né Bela de A Bela e a Fera dá uma olhadinha ali No filme Enrolados tem uma cena que a gente consegue ver um javali em 3D dentro do bar tem uma galera que diz que é o Pumba eu, pessoalmente, não sei dizer o que você acha? Pois lá no fundo um sonho eu tenho sim eu tenho sim você tem sim um sonho sim um sonho sim e eu sei sim eu tenho sim você tem sim um sonho sim um sonho sim e eu sei que um dia vou amar enfim bem, em relação ao Pumba pode até ter uma confusão mas é claro que na mesma cena podemos ver aí sim, com certeza Pinóquio tenho sim você tem sim um sonho sim um sonho sim e eu sei que um dia vou amar enfim é lógico, Pumba não é o único personagem que curte fazer uma participaçãozinha em outros filmes da Disney em Hércules vemos o herói grego usando a pele do Scar que teoricamente morreu no final do Rei Leão, né putz, ao spoiler um filme de 1900 e caralho eu não quero ir pro Olimpo quero mas essas coisas não parecem me levar a lugar algum não pode desistir agora é com você que eu conto sei perdoe-me por não pular de alegria mas minhas costas doem a Disney também adora utilizar a mãe do Bambi em seus filmes já que né sua aparição no Bambi original é meio curta podemos ver a mamãe-sérvia em A Bela e a Fera parece que ela curte meio que viajar no tempo ela também aparece lá na Índia prestes a ser caçada por um tigre em Mogli é, ela curte morrer, né puta e no filme Bernardo e Bianca olha só quem está lá ela mesmo com seu filhinho Bambi Bernardo e Bianca pra quem não se lembra aquele filme dos ratinhos e se você assisti-lo prestando bastante atenção na cena que os ratinhos voam pela cidade naquela lata de sardinhas dá pra ver uma coisa bem picante em alguns milissegundos em uma das janelas de trás dá uma olhadinha que bizarro sim, esse easter egg é real e a Disney precisou fazer um recall de várias cópias desse filme por conta disso algum animador filha da puta colocou aquela merda lá senhores, senhores não é hora para brincadeiras é assunto sério agora vamos falar de um outro filme que eu adoro Aladdin príncipe ali é esse aqui ali a párbua a joelhar reverenciar será legal repare bem nessa cena aqui não tem alguma coisa estranha? tem um brinquedo da fera ali no meio das coisas do sultão agora um detalhe interessante você se lembra daquele mendigo fica gritando estou livre no final de Corcunda de Notre Dame estou livre estou livre ele é igualzinho ao disfarce do Jafar e por que o senhor dividiria esses tesouros comigo? eu preciso de pernas jovens e de um corpo forte para ir lá buscar ainda em Aladdin no finalzinho do filme quando o Rajah volta ao seu estado original de tigre uns framezinhos antes dele se transformar de volta você consegue ver a cabeça dele em forma de Mickey olha que bonitinho isso é realmente muito difícil de perceber quase ninguém notou você tem que ir frame a frame para perceber que a cabecinha dele fica no formato do Mickey é claro o gênio é um easter egg a parte o que deseja de mim? o mais impressionante a luz do contigo sempre imitado por causa dos seus incríveis poderes cósmicos fenomenais ele traz vários easter eggs com ele poderes cósmicos e fenomenais dentro de uma lambadazinha como por exemplo quando ele puxa o Sebastião de dentro de um livro dele ou então quando a cabeça dele se transforma no Pinóquio também no final do filme depois de ser libertado por Aladim podemos ver ele com o chapéu do pateta na sequência de Aladim Aladim e o Rei dos Ladrões que é o terceiro filme da franquia vemos o gênio se transformando em Pocahontas é claro todas as referências que ele faz a personagens da cultura pop na época como por exemplo Jack Nicholson gênio me ajude tá legal meu chapa eu te dou a dica se quiser conquistar a gatinha vai ter que dar um dica certeiro sacou no filme recente da Disney A Princesa e o Sapo também conseguimos notar alguns easter eggs do Aladim como por exemplo o tapete e a lâmpada mágica em duas cenas diferentes parece que o Rei Tritão também acaba aparecendo como easter egg nesse filme perceba bem a estátua dele em um dos barcos durante a festa que estava rolando e já que estamos falando em A Pequena Sereia vamos trazer aqui alguns easter eggs desse filme maravilhoso logo no início do filme quando o Rei Tritão aparece pela primeira vez podemos ver Pateta o Mickey e o Pato Donald ali na plateia bem no cantinho outro easter egg ninja aparece quando a Ursula está propondo um acordo para pegar a voz da Ariel veja bem na hora que aparece o contrato vemos o Mickey Mouse assina o documento que existe um pagamento vamos lá tome coragem assina o documento a sereia está no papo também podemos ver que o Rei de Cinderela e o Grand Duke também foram convidados para o casamento do Príncipe Eric e já que falamos de Cinderela a madrasta malvada também faz uma aparição em o Corcunda de Notre Dame e o que estaria fazendo o Peter Pan o garoto que nunca cresceu em Cinderela bem eu não sei mas fato é podemos ver a sua sombra nessa cena preste bem atenção o filme Lily Stitch também está cheio de easter eggs como essa foto do Mickey Mouse sua boneca é uma madeira olha não derrama tem café para você tomar vemos também um brinquedo do famoso elefantinho Dumbo nessa cena e não é só o mundo da Disney que está presente em Lily Stitch veja a famosa bola da Pixar nessa cena em Lily Stitch também é mostrado um pôster de Mulan que inclusive era igualzinho ao pôster real usado para divulgar o filme mas vamos falar agora de Tarzan dá uma olhadinha nessa cena quando Tarzan leva o pessoal para conhecer os gorilas o pai de Jenny acaba ficando de cabeça para baixo e nessa hora algumas coisas caem do seu bolso entre elas está o filhotinho da Mulan tem um easter egg em Tarzan que eu acredito que a maioria de vocês deve ter percebido quando o elefante Tantor entra pela primeira vez no acampamento ele fica horrorizado com várias coisas mas eu acho que a principal delas é perceber que a Disney estava reutilizando personagens de A Bela e a Fera indo para a era 3D da Disney eu acredito que vocês devem ter assistido Enrolados nesse filme notamos que a Rapunzel adorava os contos da Disney nessa cena podemos ver os livros da Bela e a Fera A Pequena Sereia e da Bela Adormecida Ainda enrolados na cena em que a Rapunzel está com o cabelo todo em volta enrolado no corpo dela ao fundo podemos ver uma roca de fiar enfeitiçada que poderia ser da Bela Adormecida quem sabe papel machê balé e jogar xadrez e já que estamos falando da Rapunzel ela acaba aparecendo em Frozen com seu amado Flynn durante a coroação da Elsa aliás Frozen o filme mais rentável da história da Disney também tem os seus easter eggs como por exemplo esse Mickey escondido atrás da estante ou então a princesa Tiana do filme A Princesa e o Sapo o verdadeiro amor é isso aí pessoal esse foi o nosso vídeo se vocês curtiram clique no gostei aqui embaixo para fortalecer adicione os favoritos compartilhe no Facebook se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito vamos ficando por aqui obrigado pela sua audiência e agora piscadinha como sempre piscou comigo meu querido amigo vamos lá 3, 2, 1 piscadinha tchau conhece os easter eggs da Pixar